Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora seu vazio, você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é Pra você não existe, só eu de hoje, pra mim não existe E só você, mulher Essa é a música que eu engravi, né? Esse é o que nós nos encaramos com o nosso sentimento Nem eu, nem você, com o sentimento e o juramento O que é já passado, você com alguém se casou Eu pra brilhar também fiz um baixo casamento Agora, Maricinho, é um irmão Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor De mim já que ele está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente o amor E quando ele for te abraçar na nossa graça Você foi o caso mais antigo O amor mais danilo que me aconteceu Se ele estiver por te abraçar na nossa graça E você tem dinheiro E se volta no quarto e chora em seu tanto sentido Depois de sua deção, abraça em seu marido Não deixe que os olhos nos vão aderir seu segredo Amor, a vida é desse jeito E eu sou do meu ar e o vento A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados a mais separados Pro resto da vida Essa música é do Teodoro Sampaio Essa, essa, essa Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu, nem você consegui cumprir o juramento É assim No gesto ao peçado você com alguém se gastou Eu, pra me engarra, nem fiz um falso casamento O mal do pagamento Agora, mais segredo É uma traição Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu E se volta no quarto e chora em seu tanto sentido Depois de sua deção, abraça em seu marido Não deixe que os olhos nos vão aderir seu segredo Amor ano Amor Amor